Oi, como cê tá? Quero saber a cor da sua calcinha Eu tô doido pra te penetrar Poucas ideias, gamô na minha Oi, como cê tá? Quero saber a cor da sua calcinha Eu tô doido pra te penetrar Poucas ideias, gamô na minha E eu quero saber a cor da sua calcinha E não nego que eu vou te deixar molhadinha Então senta, faz um macetinho Na minha peça representa E hoje o menor senti maceta Ah, louca pra me, louca pra me dar Louca pra cê tá? É bola na cara Coloca o peito pra ver Eric FB Esse é o DJ Abdo Só toca mandelão Tô bem que te avisei Tô bem que te avisei Quem mandou se apaixonar Pelo AB do DJ Quem mandou se apaixonar Pelo AB do DJ Tu empinou, ele bem Fico de bater e ele bem Quem mandou se apaixonar Pelo AB do DJ Quem mandou se apaixonar Pelo AB do DJ Que empinou, ele bem Conte bater e ele bem Respira fudo, garota Respira fudo, garota Ele tá contigo Pra tá pensando em Tô bem que te avisei